Música Foi aprovado pela Câmara do Recife o projeto de lei ordinária 312 de 2023 A proposição institui o ano de 1612 como marco inaugural do bairro da Várzea e inclui no calendário oficial da cidade o aniversário do bairro da Várzea comemorado em 6 de agosto O autor do PLO é o vereador Davi Muniz, que discursou na tribuna A Várzea tem uma honra e um prazer de falar dela, a qual sou nascido e criado naquele bairro que tanto me deixa feliz, emocionado o bairro de Ricardo Brenan, de Francisco Brenan, um bairro turístico um bairro da cultura, um bairro cultural, um bairro que estamos cercados pelo rio Capibaribe um bairro onde meu pai e meus avós nasceram e se criaram ali naquele bairro bairro da Várzea e hoje o projeto nosso de lei vai dar a data do aniversário do bairro da Várzea dia 6 de agosto meu amigo Elvis teremos o aniversário da Várzea agora de fato e de direito registrado ainda precisa ser feito muita coisa pelo bairro da Várzea porém, me orgulho muito me orgulho muito de ser Várzea e até o dia de hoje Rodrigo Coutinho ainda morar lá o que é 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 que é